O que falta na Guiné-Bissau, principalmente na esfera política, não é teatro. Muitas encenações para distrair a atenção dos menos atentos. Foi exatamente isso que aconteceu ontem com mais uma encenação da dita abertura parcial da Assembleia Nacional Popular. Uma Assembleia dissolvida inconstitucionalmente, é lamentável dizer isto, mas vamos ver o que disseram. Por mais que você não entenda muito sobre a política, não leu muito sobre e nunca teve uma aula onde o professor à sua frente fala sobre a política, a ciência política, é capaz, a não ser que esteja cego por opção, de entender que o que acontece na Guiné é simplesmente encenação e teatro. Aliás, existem poucos políticos na Guiné. Na Guiné temos mais aventureiros. Quem não sabe que num país minimamente democrático, não é o Ministério do Interior que procede a abertura da Assembleia Nacional Popular, em quaisquer circunstâncias. A ANP é um órgão da soberania, meus caros, equivalente ao Supremo Tribunal de Justiça, à Presidência e ao Governo. A interdependência existente entre esses órgãos não dá, um, o direito de proceder como está acontecendo e outra, denunciando ainda uma abertura parcial. Isso se chama de ditadura, meus caros. Vocês fazem coisas que às vezes não entendem que estão se afundando mais. Minha Terra. Uma demonstração clara de que esse ordem superior, que desde muito tempo se fala na Guiné, está se constituindo ou já se constituiu o poder absoluto. Caso não esteja, lhe pergunto o que está acontecendo, que fez com que está tomando essa decisão agora, que desde o dito decreto do Presidente da República, da dissolução da Assembleia, tudo ficou em silêncio. Seria medo. Se fosse, essa ordem superior teria medo de quem? Lamentável dizer, mas da Guiné é pena. A Assembleia Nacional Popular, meus caros, deve voltar a funcionar na sua plenitude, porque legalmente não foi dissolvida. O que esse ordem superior deve fazer é simplesmente retirar as forças de segurança que ele colocou na Assembleia Nacional Popular. Partidos políticos que ainda zelam pela democracia na Guiné não devem permitir essa falta de respeito à nossa lei magna, à Constituição da República. Que Deus abençoe o povo de Guiné-Bissau e que Deus abençoe a Guiné-Bissau.